Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou trazer esse tema super importante, um tema que eu já devia ter trazido há algum tempo, que é sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Olha, muita gente se esconde atrás de preguiça, atrás de ansiedade que não é causada pelo TDAH, por incompetência, jogando a culpa numa doença, e isso te joga ainda mais pra baixo. Antes disso, eu peço vocês, gentilmente, pra se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar sempre de olho em minhas dicas de educação e saúde, e inteligência emocional. Bom, minha gente, sempre que eu trago um tema aqui no canal, eu penso assim, bom, esse tema vai ser polêmico, esse tema pode gerar discussão, esse tema pode gerar preconceito sobre a minha fala, preconceito sobre o que eu quero falar, porque hoje em dia é assim, você fala uma coisa, as pessoas entendem do jeito que elas querem. Então, pra deixar bem claro aqui, eu vou falar o tema que eu acho muito pertinente, vou falar o que eu penso sobre isso, e vou falar o que eu tô vendo acontecer, conversando com médicos, com psicólogos, psiquiatras, e geralmente o som é único. As pessoas estão usando muito a palavra TDAH pra se esconder atrás das suas incapacidades de terem as suas saúdes mentais sobre controle. Bom, o que é o TDAH? O TDAH, gente, é uma doença mental, onde ela é caracterizada por um transtorno de ansiedade generalizada, déficit de atenção, a pessoa hiperativa, ou seja, o cérebro da pessoa, ele tá, é como se ele tivesse, não tivesse equilibrado da forma como tem que ser, é como se ele tivesse desequilibrado pra pessoa ficar mais ansiosa, pra pessoa ficar hiperativa, pra pessoa ficar impulsiva, pra pessoa não ter aquele comportamento, geralmente quer aquele comportamento mais equilibrado, comportamento mais neutro. Essa é a tal da TDAH. A TDAH, ela pode dar em criança, pode dar em adolescente, em adulto, em idosos, em idosos. Todo mundo pode ter TDAH. Eu não tô falando que TDAH não existe. Eu não tô falando que TDAH não é importante, é uma doença grave, precisa de tratamento, pessoas podem ser salvas de várias coisas em suas vidas, se tiver um diagnóstico bem feito e tiver um tratamento bem efetuado lá quando ela descobriu que tem esse problema. O que eu tô falando é que a grande maioria das pessoas que se acham com TDAH não é TDAH. Principalmente, olha gente, eu já tive, eu presenciei uma vez no consultório uma mãe com a criança e a mãe, ah, eu acho que a minha filha tem TDAH. Aí o pediatra olhou e falou assim, mas por que você acha isso? Porque ela não para quieta. Aí o pediatra olhou pra paciente e falou assim, mas ela tá quieta aqui. Ah, não, mas é porque tá aqui. Ele falou, não, a criança com TDAH, ela não para. No médico, na escola, com vô, com avó, onde que ela não para. Então, os próprios pais, eles, uh, meu filho tem TDAH. pra já tirar a culpa deles na péssima educação, às vezes, que dá pro filho. De não saber corrigir, de não saber brincar com o filho, de não saber tirar a ansiedade do filho. Porque é, obviamente, a criança que é amada, a criança cujos pais brincam com elas, as crianças que pegam a energia e põem energia pra queimar, criança tem que queimar energia, tem que brincar, tem que rolar na terra, tem que correr, tem que suar, tem que chegar à noite, já tem que estar cansada pra dormir. Criança que fica o dia inteiro entrancada dentro de casa, vendo televisão, mexendo nessa porcaria de telefone aqui o tempo todo, essa criança vai ser ansiosa. Isso não significa que a criança vai ter TDAH. Não significa. E o mesmo vale pro adulto. Ah, eu tenho TDAH. Esses dias eu vi mesmo, um colega meu postando no Instagram. Ah, e tenham paciência comigo, a culpa é do TDAH. Um meme na internet. Eu falei assim, TDAH? Ah, conheço muito bem a pessoa. A pessoa é incompetente. A pessoa não estuda, a pessoa não leva a sério a vida dela. E aí ela joga a culpa numa doença, no TDAH, no coitado TDAH. Então, gente, vamos parar com isso? Hoje, se você fica com excesso de tela, Instagram, uh, ah, a Maria Alice caiu, quebrou um dentinho. Ah, a Maria Flor aconteceu isso. Ah, o Zé Filipe ganhou um jatinho da Virgínia. Ah, o Gustavo Lima pintou o cabelo de rosa. Ah, o cachorrinho do fulano morreu. A pessoa fica 24 horas em cima aqui, ó, do Instagram, em cima de TikTok, vendo vídeo. Isso aqui te deixa ansioso. Isso aqui acaba com a tua saúde mental. Acaba com a tua saúde mental. Isso aqui tá acabando com a vida das pessoas. A pessoa não consegue, ela entra num grau de hipnose, em cima de um mundo virtual, ela não consegue voltar. Aí fica mal educada, não tem paciência com ninguém, fica mal no serviço, não consegue produzir, se torna um patrão chato, um patrão que gasta demais, impulsivo, estraga a vida de qualquer pessoa. Principalmente de criança, porque muita gente fala assim, ai, as crianças hoje em dia, gente, quem dera se fossem só as crianças que tivessem viciadas em telefone. Você vê gente de 60 anos falando que não consegue desligar o telefone pra dormir. Isso é um absurdo. Isso é um completo absurdo. Então se a gente não trouxer responsabilidade pra nossa vida hoje e encarar a vida, que você tem que ter saúde mental, você tem que praticar exercício físico, você tem que ler, você tem que pôr a tua cabeça pra funcionar, você tem que fazer conta. Você precisa cuidar da sua saúde mental, precisa dormir bem, dormir às 10 e acordar às 6. Precisa fazer exercício físico, precisa ler, precisa estudar. Quanto menos você ficar em cima dessa porcaria aqui, mais saúde mental e mais longevidade você vai ter. E para de pôr a culpa no TDAH. Porque você acaba atrapalhando a vida de quem tem TDAH. Porque as pessoas que realmente tem TDAH e precisam de tratamento, elas ficam escondidas naquele mar de gente que diz que tem TDAH e não tem. Porque se você começar a ver a lista de sinais e sintomas de TDAH, todo mundo tem TDAH. Ah, TDAH é ansioso. Mas eu também sou ansioso. Ah, o TDAH tem dificuldade de concentração. Nossa, mas eu toda a vida tive dificuldade de concentração. Nunca leu, nunca estudou, nunca deu valor pra saúde mental. E aí quer ter concentração como? Fica 24 horas grudado no telefone, o telefone toca, sai desesperado, correndo, parece que alguém morreu. E você quer ter concentração como? O seu cérebro foi adestrado pra não ter concentração. Você quer informação muito rápida, você não para, engole essa ansiedade e fala, peraí, a vida não é assim. Quando a cabeça do ser humano foi criada lá atrás, não existia internet, não existia esse excesso de informações que você tem 24 horas por dia. Se você não cuidar da sua cabeça, você vai ficar doente. Se você não se afastar disso aqui, desse mundo corrido e parar debaixo de uma árvore, fazer uma meditação, diminuir as ondas cerebais da sua cabeça, a frequência delas, a intensidade dessa frequência, você tende a ficar doente. Ai, tem TDAH. Ai, eu sou impulsivo, Rafael. Putz, quando eu vejo, eu fui lá e comprei, eu acho que eu tenho TDAH. Tem falta de disciplina, falta de organização na sua vida. Então, as pessoas estão desorganizadas, indisciplinadas, as pessoas estão o tempo todo procurando uma coisa que acha que precisa ter e nem sabe o que é. Excesso de televisão, excesso de série. Isso é uma série de Netflix, passa o final de semana inteirinho vendo um filme, vendo uma série. Você acha que está certo, gente? Está errado? Isso é uma desgraça para a vida de qualquer pessoa? E aí, a gente fica vendo isso. Ah, não, mas eu não vou falar porque aí eu posso ser mal interpretado. Mas e aí, qual que é a verdadeira função sua de melhorar a vida de alguém? É agradar todo mundo ou falar a verdade? E mais uma vez, não é só criança e adolescente aqui, não. É adulto. Esses dias eu vi uma mulher de setenta e poucos anos falando que não consegue ficar longe do telefone dela. Eu parei e falei assim, meu Jesus amado, o que que está acontecendo? E o que que está acontecendo? É hipnose. Então, se você quer concentração, se você, ah, minha memória está fraca pós-Covid, tudo é pós-Covid, memória está fraca porque você está com excesso de tela, porque você não está usando a sua cabeça. Não lê, não força a memória. Para que você quer ter memória? O teu cérebro entende? Corta. Sinapses neurais são cortadas, você não usa, fica enfraquecida. Não volta a ler, estudar, fazer uma atividade para ver o que vai acontecer, não. Não adianta, vai pôr culpa em quem depois. Então, e ainda assim, existe uma série de profissionais querendo vender medicamento, né? A tal da Ritalina. E joga, e joga, e vende, e compra Ritalina no mercado negro, e tudo, está acabando com a tua cabeça. Ritalina foi feita para quem precisa. Quem realmente tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, essa pessoa se beneficia da Ritalina. Ritalina foi feita para essa pessoa. Se você não tem TDAH e está entrando na Ritalina, e está entrando em medicamento para melhorar a sua concentração, você está acabando com a tua cabeça. Você está acabando com as suas sinapses neurais. Você está acabando com a tua, a tua atenção, a tua atenção periférica. O resultado disso vai vir, vai vir desenfreado lá na frente. Então, presta atenção e para de fugir da sua vida. Para de fugir e ficar colocando culpa numa doença. A culpa da nossa incapacidade, a culpa da nossa, a culpa da nossa indisciplina, da nossa falta de organização. A culpa de tudo isso é nossa. é o que a gente vem fazendo. Você vem cultivando só coisas que destroem sua memória, que destroem tua concentração, que destroem seu autocontrole. E está achando o quê? Que não vai ter falta de memória? Não vai ter ansiedade? Vai ter sim, porque você não está se cuidando. Cada vez mais longe de uma religião. Ah, não precisa de religião, não. Eu tenho Jesus no meu coração. E que horas que você fomenta esse Jesus no seu coração? Às vezes, bobo, se uma oração antes de dormir, cai no sono, nem termina de rezar. Precisa de uma religião? Sim. A gente precisa estar dentro de uma igreja para se disciplinar, para se organizar, para ter sua vida sob controle. A gente precisa de regras. A gente precisa de disciplina. Nossa mente precisa disso. O nosso corpo precisa de rotina. Tudo é... Ai, não. Zona de conforto. Ai, não. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona... Ah, então vamos ter um câncer? Ah, não. Eu estou com a minha saúde perfeita, então eu quero um câncer para sair da minha zona de conforto na saúde. Tem que parar com isso. É tanta gente falando besteira na internet. Tanta gente falando besteira. Aparece uma Ferrari, um Lamborghini atrás, uma Hilux. E você acha que é a Hilux que vai salvar a tua vida. Sendo que você está estrupiado aí na sua vida. Na ansiedade, na depressão, na tristeza. Porque você está fomentando coisas que estão te levando a isso. Então vamos acordar. Ó, vamos acordar. Estamos aqui para falar a verdade. É você quem pode mudar a tua vida. É você quem pode dar segmento para um lado ou para o outro. É simples. Quando você acorda, você decide o que você quer fazer da tua vida. Quer ficar deitado. Quer ser o melhor funcionário da sua empresa. Porque isso te traz energia positiva. Isso te traz coisas maravilhosas. Coisas gostosas. Quer fazer as coisas com capricho? Ou quer fazer as coisas como todo mundo faz? É você quem decide. Quanto mais você se aproxima aqui, ter a vida caprichada, ter a vida organizada, ter rotina, ser uma boa pessoa, ser um bom cidadão, a tua energia muda, a tua vida melhora, você fica bem. Quanto mais você se aproxima aqui do excesso de telefone, do excesso de ficar perseguindo a vida de um artista, de um cantor, para com isso. Meu, realizei um sonho. Foi no show de uma cantora, realizei um sonho. Pelo amor de Deus, realizou um sonho. Virei esses dias para uma pessoa. Escutando, a sua família tem gente que precisa... Ah, não, meu bisavô está com câncer. E teu sonho aí no show? O teu sonho não era ver teu avô curado do câncer? Então virou a casa da mãe Joana. E por quê? Porque as pessoas querem assim. Não é... Ah, é a sociedade. Aí joga a culpa na sociedade também, né? Aí eu sou assim porque a sociedade... Sociedade não existe. Existe a sua cabeça. A sua cabeça. Ah, e a sociedade exige que o médico tenha uma BMW. Então por isso que eu me endividei comprando uma BMW. Eu tenho um carro de 35 mil reais. Honda Fit 2006. Todo mundo fica fazendo a minha cabeça para comprar um carro mais novo, um carro melhor. Não compro. Meu carro me leva onde eu quero. Eu adoro. Eu sou apaixonado no meu carro. Ponto final. Autocontrole. Você precisa medir a sua vida. Você precisa pôr o limite para a sua vida. Você sabe onde o carro aperta. Acorda, aperta. Então você quem tem que afrouxar ou apertar ela. Então vamos acordar. TDAH não existe para a grande maioria das pessoas que falam que tem. Não existe. É uma mentira. É uma mentira que você se esconde atrás dela. E aí você fica muito mais incapaz, muito mais infeliz, muito mais doente, muito mais impulsivo. Porque você pôs a culpa em alguém. Ah, a culpa é da TDAH. Então eu posso fazer o que eu quiser porque tem um culpado. Não sou eu. Agora se você vir e falar assim, o culpado sou eu. Então você tem o poder de mudar. Então você pode ir para onde você quiser. Porque você se coloca aqui. Agora se você tem TDAH, passou por um bom médico, tem diagnóstico, tem tratamento. Sua vida vai ser tranquila. O tratamento foi feito para você. E não para quem acha que tem. Ou para quem fica se escondendo atrás do TDAH. Então vamos acordar para a vida. Tá bom? Agora eu queria que você me falasse. Você conhece alguém que não tem TDAH? Você conhece alguém que toma Ritalina? Ou se você nem sabe o que é isso, já ouviu falar de Ritalina? Coloca aí que eu quero saber. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, ok? Grande abraço. Se cuide!